...do jogador do América, olha o Bragantino, lançamento pro Barbosa e o Neneca teve que sair. E nós estamos revendo o momento do lançamento lá pro Barbosa na área, saiu o Neneca, já ficou com a bola. E aí na sequência, Miller, com a bola já em seu poder, ele acaba atingindo o Barbosa com a perna direita, atinge o rosto do jogador do Bragantino. O Neneca não precisava levantar o pé direito, levantou muito alto, você pode ver que ele sai bem com as mãos, só que aí ele levanta.